Eu clamo ao Deus de Jacó Pois meu amor durará pra sempre Sei que sua aliança irá me manter Eu clamo ao Deus de Moisés Pois ele abriu o oceano Preciso que ele faça o mesmo por mim Levante as suas mãos se você pode, cante isso, vamos Ó Deus, de ti preciso Ó Deus, de ti preciso aqui E preciso de ti Tu és a rocha eterna Confio, pois tu és fiel Pois tu és fiel Eu clamo ao Deus de Maria Pois seu favor é sobre o fraco Eu sei tudo é possível para ti Eu clamo ao Deus de Davi E que deu coragem a um menino Não tenho um Golias Mas tenho os meus gigantes Ó Deus, de ti preciso Ó Deus, de ti preciso Levante as suas mãos se você pode, cante isso, vamos Tu és a rocha eterna Confio, pois tu és fiel Confio, pois tu és fiel Pois tu és fiel Ó Deus, de ti preciso Ó Deus, de ti preciso E preciso de ti Tu és fiel Tu és, tu és a rocha eterna Confio, pois tu és fiel Pois tu és fiel Tu és o mesmo Senhor Ouvi os seus filhos E ainda ouvi Deus é o mesmo Deus é o mesmo Orações respondeu E ainda respondeu Deus é o mesmo Deus é o mesmo E tudo sempre proveu E sempre proveerá Deus é o mesmo Deus é o mesmo O poder se moveu E ainda se moveu E Deus é o mesmo E Deus é o mesmo E curou E ainda curará Deus é o mesmo E Deus é o mesmo E foi o Deus salvador E que ainda salva E Deus é o mesmo E Deus é o mesmo E o Deus, de ti preciso Ó Deus, de ti preciso Ó Deus, de ti preciso Ó Deus, de ti preciso E tu és fiel Tu és a rocha eterna E tu és a rocha eterna E confio E confio, pois Tu és fiel Fiel Pois tu és fiel Pois tu és fiel Pois tu és fiel Mas sempre é Deus E és o mesmo Deus fiel 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 Cativos libertou E nele eu livre sou Deus é o mesmo Deus é o mesmo Tocou Leprosos Sinto o seu lugar Deus é o mesmo Deus é o mesmo Deus é o mesmo Deus é o mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL